Royal não só foi foi a primeira banda que foi para o estúdio, ela foi a primeira banda que eu ingressei né então além de tudo foi tudo que eu fiz com a Royal desde o início sempre foi a primeira vez sempre foi o primeiro ensaio foi o primeiro show foi os primeiros das primeiras brigas os os primeiros churrascos juntos pô tudo isso é história tudo isso é diferente e agora com essa gravação também não foi nada diferente me exigiu pra caralho mesmo foi gravar os vocais limpos porque desde quando comecei a fazer aula de vocal eu fiquei praticando só um vocal sujo é com drive o vocal mais pesado e quando chegou na hora de fazer uma música com vocal limpo eu me embananei bastante assim e essa música foi bem complicada até porque foi uma música que escrevi para os meus pais assim então na hora de apertar o rec além de rolar toda aquela pressão do botão vermelho tinha também mais a pressão assim que eu queria fazer um negócio perfeito para homenagear eles assim a parte mais sofrida assim foi foram solos os solos realmente me surpreenderam assim na dificuldade de deixar limpo é difícil você conseguir gravar um solo não tem que só cara se você conseguir fazer isso parabéns cara você é o cara você vai com certeza de trabalhar seu solo conforme você vai estar gravando a música eu realmente fiquei feliz pra caralho assim com o resultado final que acho que a coisa mais legal mais gratificante você vê o que você tá gravando assim tomando forma assim sabe eu realmente fiquei bem ansioso para poder ver com desculpa eu realmente fiquei gravar esse álbum para mim me deixou várias lições assim eu realmente aprendi bastante coisa sabe é eu acho que depois disso vou olhar todos os álbuns de outras bandas qualquer música que eu vi com um olhar diferente assim realmente me tornou um músico melhor assim porque eu me tive que estudar mais tipo prestar atenção em cada detalhe porque na grama tipo numa gravação tudo é minucioso né cara então qualquer coisinha que você faz a mais já muda tipo posição de palheta jeito que você até mesmo o jeito que você aperta as cordas sabe realmente muda o som pra mim daí né falando da minha experiência gravação foi bem difícil foi bem complicado eu ainda tô me recuperando de um acidente que eu tive ano passado bem grave o processo de gravação foi bem difícil porque bem dificultado assim por culpa da dor é tive que abusar de analgésico para conseguir tocar tudo mais foi difícil voltar dirigindo pra casa quase impossível nos dias de gravação apesar de todo o sofrimento e todo o esforço a missão foi cumprida foi uma experiência ímpar assim fazer toda essa gravação principalmente com carinho carinho cara que tem muita bagagem e ensinou muita coisa pra gente né foi realmente nosso mentor assim pegou a gente no colo assim mostrou o caminho das pedras quando a gente escutava assim as primeiras amostras em carinho mandava a gente já ficava nossa cara que tá muito massa tipo a gente ficava muito feliz mesmo assim e quando chegou o álbum completo mesmo puta daí foi satisfação total e aí